Vai andar e vai puxar essa corda A Priscila é a primeira a subir aqui Estamos esperando para subir aqui a pedra Tem que ficar coladinho aqui Porque tem pouco espaço Está famosinha, está famosinha Não precisa não Se você quiser ir primeiro, como para você? Não, não Seu pai é um calango de pedra Já está lá em cima Se fosse meu pai também já estava lá Meu pai não ia esperar não Seu pai está comido, eu deixo o pai com ele Aqui é assim mesmo Sempre vai pegar engarrafamento Hoje até que está de boa Tem dia que tem dez cordas aí montadas Caraca É, que é isso aí mesmo A gente está na Gávea É um estúdio mais desejado do Brasil É um estúdio mais desejado do Brasil Uma hora tem uma cadeirinha fora para apontar Para a gente que vai pegar Que é uma cadeira 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 Se você quiser ir ao Brasil O que é isso? O que é isso? Mais uma. Tô morrendo sem vergonha. Não, não é morrendo sem vergonha. Vai subir por ali, tá galera? Aham. Vai subir por ali, ó. Vai subir por ali, ó. Calma, calma. Calma, calma. Dá uma sentada ali, ó. Pode dar uma relaxada. Filma bonito aí, hein? Filma bonito aí, hein? Ah, seu telefone tá comigo. Você. Boa, garota. Boa. Então é o seguinte, Dudu. Joga essas duas cordas pra lá. Muito boa. Parabéns. Você é melhor. Vem aqui. Composta aqui. Relaxa, respira. Não paga nada pra respirar. Tudo beleza? Tudo. Na paz? Sim, me deu cãibra na panturrilha. Vai melhorar. Tu vai sentar ali agora. Fica de boa. Chega ali, ele vai te ajudar pra tirar ali. Eu vou perguntar. É. Como é que tá com a canhela roxa no brinco? Pergunta. É que a gente tá com a canhela roxa. Beleza, me diz qual é a corda que tá presa aí, ó. Ai. Ai, me deu cãibra. Cãibra? Chega pra mim um pouquinho. Ai. Vai. Essa aqui, né? Beleza. Ó. Ela vai fazer força pra subir no dentro. Soltar aqui isso. Afogar. Tá bom, não. Saiu. Porque aqui ele apertou também. Calma aí. Calma aí, ó. Já dá pra descer o centro aí. Tá. Tá ali. Cuidado aí, tá bom? Cuidado aí. Pode vir. 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 Você trabalha na Petrobras ali? Agora é na Quintena agora. Ficou surpresa. Eu sou tão saudável. Tem um monte de homem pendurado lá, né? Dá vontade de pedir pra subir pra ser rabuzinho. É verdade. Você viu o pessoal do Irata lá? É nóis. Gente, acabei de subir aqui a parte da carrasqueira. Que é com o rapel, né? Eu tô tremendo muito. Gente, minha mão, ó. Tá toda suja. Eu tô tremendo muito. Tá muito frio. Tá muito frio. Que vento. Eu sinto frio de graça. Todo mundo sabe. Né? Até no verão eu sinto frio. Mas hoje eu não tô conseguindo nem segurar o telefone agora. Ai, ai, ai. Tô friaca. Muita friaca. Tô aqui aguardando as outras pessoas subirem. Pra gente continuar o trajeto. Ai, ai. A imagem tá toda tremula. Desculpe. Mas a minha tremedeira de frio tá falando mais alto neste momento. É isso. Ah, que fica. É isso. Amigas.